Agora sim a gente vai falar sobre o dia da internet segura, afinal de contas é sempre importante ficar alerta aos golpes também que acontecem no ambiente virtual e essa data de hoje tem exatamente a finalidade de promover o emprego ético e seguro da internet, além de outras tecnologias. Então hoje a gente vai trazer informações sobre os recursos, sobre as diretrizes de boas práticas e também práticas de conscientização em relação ao uso consciente da internet. Vírus, golpes e vazamento de dados são apenas alguns dos riscos da internet, embora a maioria deles possa afetar qualquer indivíduo online, assim como aconteceu com o Luan, ele foi vítima de um golpe na internet. No meu aplicativo móvel fizeram corridas de outros estados como Minas Gerais usando o meu cartão de crédito, desconectaram as minhas redes sociais, me ligaram de um aplicativo de bancos passando por gerente e eu desconfiei que era um golpe a partir do momento que o rapaz da ligação, que se passava por um gerente de banco, pediu um print do banco e os bancos não ligam e não pedem prints para os seus clientes. Então eu registrei o boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Virtuais e fica o alerta para termos cuidados ao acessar alguns tipos de plataformas, colocarmos os nossos endereços, nossos telefones. Também muito cuidado com essas ligações indevidas de suspeitos se passando por gerentes ou alguém que trabalha no banco, que às vezes não pode ser a pessoa ali do banco, né? Se trata realmente de golpistas querendo acessar os seus dados, querendo subtrair ali dinheiro da sua conta. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2023, divulgado no ano passado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de casos de estelionato digital subiu 65,1% em 2022 em relação a 2021, chegando a 189 ocorrências para cada 100 mil habitantes. Esse professor de direito digital explica quais os principais desafios que precisam ser enfrentados quando o assunto é segurança de dados e o combate da desinformação. As pessoas muitas vezes elas acham que ela tem aquele controle da sua informação, mas na verdade não tem. Elas acabam confiando nessa sua estratégia de salvar algumas informações em alguns locais que ela considera segura e na verdade não é. Então as pessoas precisam ter esse cuidado primeiro de como salvar e não compartilhar essas informações de forma nenhuma. 60% dos casos vão parar na justiça quando, por exemplo, os dados pessoais dos usuários de serviços são vazados. Mas para que essas informações não sejam expostas, o professor explica como navegar na internet de forma segura e quais medidas podem ser adotadas para proteger os dados. O primeiro ponto é a gente sempre, por exemplo, que é uma notícia, vá em sites confiáveis, naqueles sites que a gente conhece, que são de renome. Não acredite nesses links que você acaba recebendo por e-mail, porque esses links podem vir com aqueles que a gente chama de phishing. Então eles podem capturar seus dados na hora que você recebe e aí você acha que você está num site confiável e na verdade não é. E aí você acaba tendo seus dados capturados e isso pode levar um dano nas suas contas. Falar sobre segurança virtual se torna cada vez mais necessário, já que a internet é um ambiente em que os usuários estão expostos aos ataques dos hackers. Assim também como crianças e jovens que estão expostos aos perigos online. Os pais devem se controlar, acompanhar, ver o que é que os filhos estão de fato fazendo com aquilo ali. Não dar esse acesso livre para que eles possam acessar a qualquer momento. E também a gente ter esse cuidado em relação ao que eles vêm acompanhando, tentar vincular as contas para que com outros aparelhos os pais e responsáveis também possam ver esse acompanhamento deles, o que é que eles vêm acessando. Então o controle é fundamental. O controle é fundamental, porque afinal a gente precisa ter essa garantia. Infelizmente as crianças e adolescentes são levadas para aqueles e-mails mais, digamos assim, maliciosos, que acabam falando sobre jogos. Clique aqui, ganhe isso, faça aquilo. E isso pode levar a uma coisa prejudicial para essa pessoa.